e aqui galera a parte mais aguardada por vocês que é a montagem mas antes de mostrar aqui para vocês ó tô usando o kit genuíno Honda viu que é o kit cilindro pistona de segmento e vocês vão me perguntar ah Demir porque tu não mostrou a montagem do pistão nos anéis de segmento no pistão que já tem vídeo no canal Demir porque tu não mostrou também fazendo o esmelhamento das válvulas porque isso aqui é outro conteúdo para o canal para o que eu vou aqui me dedicar na montagem e já no outro vídeo eu vou me dedicar na parte de ensinar vocês a esmelhamento das válvulas e ensinar o macete também pode ficar tranquilo aqui agora pessoal vamos para a montagem iremos começar colocando a junta do cilindro e ó junta genuína Honda também como vocês podem ver Honda 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 é aqui pessoal lembrando de sempre de verificar se os guias estão no lugar que são esses bichinhos aqui de ferro que serve para a área guiada o nome dele já diz tudo que se ele não tiver no lugar muitas vezes acaba dando um BO porque o cilindro pode ficar torto e pode fazer com que a moto puxe o pistão de banda e acabe fumaçando a moto colocando a junta agora pega a junta a junta tem lado um lado obviamente né bem simples você acertar você olhar para esse furo aqui ó aqui ó um dos furo aqui é mais perto do do prisioneiro você coloca aqui e vamos lá aqui quando tiver nessa altura aqui você vai pegar a corrente comando e passar ela pela aqui ó por dentro e obviamente como eu falei para vocês só sem deixar ela encolher viu se deixar a corrente colher ela pode cair naquela hora lá ela caiu pessoal eu tive a sorte de ela não ter saído de cima da coroazinha que fica embaixo aqui ó pessoal montado que agora vamos montar o pistão eu vou dar um foco maior de lado aqui para vocês entender pessoal aqui ó vamos lá galera lembrando sem corte ignora aquela bagunça que tem ali atrás aqui ó vamos lá aqui ó aqui ó pegando queremos colocar se coloca assim ó deixa eu estar pegando direitinho tá centraliza nos prisioneiros agora é só ir descendo peraí e aí e centraliza para poder passar o pino e aí e quando tiver bem centralizado ele vai entrar com facilidade o pessoal precisa vocês dá uma pancada nem nada não você pode dar uma pancada pode fazer com que ele der algum problema aqui ó mostro para este lado para verificar se está bem centralizado se não tiver não encaixa o pessoal ó centralizado e agora colocar a presilha deixa eu ver que está bem encaixado está bem encaixado a presilha essa danadinha aqui ó lembrando se você não tiver experiência vocês colocam umas topazinha aqui um papel toalha se for para essa presilha não cai caso você não consiga colocar com perfeição que agora vou tentar dar um zoom para vocês ver direitinho colocando a presilha aqui ó coloca aqui e coloque ela assim segura E aí e ver se tá encaixado na cava na parte de cima e vem aqui ó e tá dando de ver vocês direito aí tá espero que sim ó e particularmente acho que bem mais trabalhoso do que aquelas outra lá que a gente usa alicate viu alicate é mais simples a gente colocar que dá um trabalho da bexiga mas quando você tá começando na área viu pessoal e o cachor vocês fica aqui encaixou direitinho aqui pessoal vídeo é longo porque é detalhado viu pessoal é o vídeo detalhado e verifica ó vocês aproveita vocês pega alguma coisinha e eu vou dar uma pancadinha de leve na presilha para ver se ela tá encaixada mesmo assim ó e o livezinho que vai acontecer o fogo aqui acontecer que agora vocês vão colocar a corrente aqui por dentro tá dando de ver eu vou ir para o outro lado aqui para mostrar para vocês e voltar o zoom também obviamente né pronto a corrente aqui por dentro e você pega ela aqui por cima segurando embaixo para não encolher que agora pessoal vocês vem aqui deixa eu ir para o outro lado e olha ensinando acaba dando um pouquinho mais de demora viu pessoal e aí é porque a gente ensina né está preocupado em e não deixar passar nenhum detalhezinho importante para vocês viu acabou descendo se ela descer não tem problema você encaixa que agora eu vou dar corrente segurando novamente o cilindro era aí E o pistão está em cima Falando de ver com perfeição, né, galera? Vou pegar aqui agora o guia Aqui, acho que o guiazinho aqui Ele tem no lado certo, ó, tá vendo aqui, ó Essa partezinha aqui fica pra cima Pra encaixar aqui Você vai colocando, encostando na Na barreira assim, ó Pra poder encaixar lá embaixo Encaixou, pra ver se encaixou, vê Você puxa ela assim, ó Esse tá encaixado, se tiver encaixado ele não sai Deixa eu mostrar pra vocês aqui de lado aqui Pronto, ó Tá vendo aqui, ó Encaixado, não sai Você fica, tá encaixado Não saiu Usa aqui o truquezinho que eu ensinei pra vocês Tem uma chave, coloca ela aqui Pendurada pra corrente não criar folga Que agora vocês vão vir aqui E fazer a verificação se Se tá bem sequinho Aqui, ó Tendo papel toalha Eu gosto Particularmente Bom, aqui agora Também eu posso colocar silicone Pessoal, se vocês quiserem pode colocar uma camadazinha bem fininha, viu Em casos que o cabisote já é usado Que pode ter alguma imperfeição no cabisote Ou no cilindro sendo retificado Mas aqui é um kitzinho novo Não tem perigo, não tem perigo É só colocar, ó Vem aqui Tem um lado, viu A gente vai daqui pra cá Vamos lá Que a gente tira aqui agora a corrente Pra passar ela por dentro também Vê isso aqui, ó Segurou Esticado Passou os guias aqui pra dentro também E Sucesso, viu Pronto Agora a gente vai Pegar os guias que tem aqui, ó Tem um guia desse lado Desse lado aqui Pronto, aqui, ó Vê isso aqui, ó Coloca de um lado E coloca do outro Como eu falei É que serve pra centralizar O motor, viu As peças do motor Pra não ficar tosse Se não tivesse esses guias Acabaria ficando tor Tá bom P.O.zão, viu Encaixou Olha, depois de encaixado Você vem aqui Pega aqui o cabisote Deixou Afastar a moto mais um pouquinho A moto, ó O celular Mais um pouquinho Vem aqui Esse lado pra cá, né Obviamente Você vai pegar A corrente Passar aqui por dentro Segurar ela primeiramente Viu Muito importante Agora centraliza Cuidado pra este guia Ou está aqui Principalmente daqui Não ficar de fora Na onde você baixar Tem o risco de quebrar Viu, pessoal Já vi acontecer isso Muito com pessoas Que estão começando Eles vão com muita Sede ao pote Acabam Cometendo esses erros Que pode custar caro Para quem está começando Para quem está começando A gente não pode ter prejuízo Ninguém vai falar a verdade Coloquei, ó Está colocado Agora vamos colocar Árvore de comando Aqui, ó Segurando a corrente Você vai vir Colocar a árvore de comando Lembrando que Árvore de comando Na hora de colocar A gente ressalta Está vendo Este lambado Tem que ficar pra cima Viu Caso contrário Ela vai ficar Com comando tensionado Vamos lá Aqui, ó Seja, fica aqui Encaixou Preferência Não use a linha Que machuca Vamos colocar os prisioneiros São quatro Aqui Coloca eles logo Coisa rápida Pessoal Aqui Se eu não estivesse ensinando Vocês Seria bem rápido Viu Aqui Porque a gente Ensinando Acaba demorando mais Porque a gente Quer passar Todos os detalhes Seriam simples Aqui de uma hora Para uma hora Menos Juntando tudo Dá uma hora Nessa parte aqui Porque tem que Esmelhar as válvulas Mas se for só Montagem mesmo É bem rapidinho Viu Vamos lá Dá só um aperto leve Depois eu vou Torquear com o torquímetro Pessoal Depois eu vou passar Também para vocês Galera A tabela do torque Dos parafusos De cada moto Viu Para vocês ficarem cientes Para caso vocês Tenham um torquímetro Vocês Não Dá aperto excessivo Estão vendo aqui Que eu estou apertando em X Tipo aqui Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Está vendo Sempre em X Pega aqui E chega daqui Aquela que vocês lembram Que é os Dez Que fica aqui Coloca os dois Colocado Dá um apertuzinho Rapidinho Rapidão Deixa eu Aqui Eu vou Colocar mais a câmera Porque senão Vocês não vão pegar O Leriada Aqui direitinho Pronto Creio eu Que melhorou Para vocês Vamos lá Devagarzinho Só encostando Pessoal Depois é que a gente Torquia E Pronto Aqui pessoal Na hora de colocar Essa corrente Aqui De botar a coruazinha Vocês vão verificar Aqui Mostra para vocês Vocês sempre Acho que você já sabe Colocar a moto no tempo Vocês tiram isso aqui Vocês vão girar Quando aparecer um T Aqui nessa parte Vai aparecer um F E um T Você vai colocar no T Que tem aqui Aí é que vocês vão colocar A moto A engrenaizinha aqui Que é como vocês têm certeza Que está no tempo Vou colocar aqui A engrenaizinha Que vocês estão vendo Aqui Tem essa rodinha Aqui Está vendo Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Está vendo Aqui Essa parzinha Fica para cima E a coruazinha Fica com essas partes Dos riscos Aqui reto Em relação A essa parte Aqui Viu pessoal Não esqueçam Esse detalhe Deixa eu tirar De novo Minha câmera Está dando De querer Cair Pronto Foi Agora Colocar Verifica Se está reto Se não estiver reto Você vai fazer aqui Você pula um dente Até ela ficar reta E Agora Está vendo Aqui Está reto Está retinho Para vocês Deixar o ângulo Aqui Está bem retinho Deixa eu ver Se está reto Vamos lá Tem que pular Mais um dente Só mais um dente Aqui E Pronto Agora está perfeito Vocês colocam Aqui Um dos parafusos Logo Os dois Fica a critério Para não ter reto Da coroa Cair E muito cuidado Para esse parafuso Não cair também Viu pessoal Cuidado é tudo Coloco aqui Vou tirar a tampinha Para mostrar para vocês O T Que tem que ter Viu Aqui Vocês vão ver O T Estão vendo ali Aquele T Tem que ficar A amostra Tem um F Também Está vendo o F Mas é o F Não Vê só aqui O T Está aqui A amostra E veja Que está reta Está vendo Aqui Os parafusos Retos Com a bolinha Para cima Assim eu sei Que a moto Está no tempo Viu Vamos lá Aqui agora Vou botar de volta Para apertar os parafusos Antes de apertar os parafusos Vamos colocar o tensionador Viu Está vendo aqui Eu tenho a chave Que eu me fabriquei Que é um bit Que dá certinho Ficar a cabeça dele Dá certinho Aqui ele trava Você vai botar aqui Dentro Vai girando No sentido horário Pode ver que está Ele vai encolhendo Na hora que a gente solta Ele vai e sobe Aqui Sistema automático Para apertar a corrente Comando Viu Vamos lá Apertar ele Totalmente apertado Eu travo aqui Travado Porque ele trava Nos encaixos Que tem Agora pegar a junta Que tem a junta Zinha Deixa eu pegar ela aqui A junta É essa Ela não tem lado Viu Vou colocar de qualquer lado Colocou aqui Aí vem com os parafusos Dois parafusos E oito Um de um lado Outro do outro Colocou Devagarzinho Aqui Pronto Agora A gente vai retirar Retirou o tensionador Você vai ficar com A gente está bem presa Agora Aqui é uma tampozinha Coloca logo Para não esquecer E Dar um apertuzinho de lado Para ser aquele Aperto monstro Viu Pronto Apertado Que agora Vamos apertar Os parafusos Aqui Todos Vem aqui Aqui Pega o torquinho Com A12 Apertar em X Como eu falei Para vocês Vocês lembram Travar ela aqui Não tem risco De Vim aqui Apertando devagarzinho Tem pressa Quando chegar no Aperto final Torquinho Vai dar um estrago Viu pessoal Vocês estão observando Que eu estou apertando em X Vem lá Sempre em X Deu estalo Deu estalo Deu estalo E por último Deu estalo Este aqui pessoal Eu não uso o torquinho Porque é o 10 Não precisa Porque não tem o torquinho Porque tem uma escala menor De torque Viu Meu torquinho Ele é Torquinho para torque Mais maiores Mas aqui A gente quando é acostumado Apertazinho de leve Não vai apertar tanto A gente vai apertar Até sangrar Não tem necessidade As válvulas Aqui Estão com uma folga Boa E aqui agora É só colocar na moto Pode regular Ainda na moto E ligar Para ver se está Subindo a hora Aqui pelo local certo Vou colocar ali E vou ligar Para vocês Poder Ver Aqui pessoal O motor já está no lugar Vocês podem ver E o chassi também Está bem limpinho A cliente autorizou Mas na geral É um chassi dela Vocês estão vendo a diferença E aqui Eu apertei obviamente O mesmo aperto Que eu fiz Quando eu estava desmontando Você coloca a chave Dá uma pancadazinha Para travar Agora eu vou mostrar o barulho Ela vai dar um barulho De trem Porque ela está sem o catalisador É só o barulho Do escapamento aqui Mas eu vou tampar Para mostrar para vocês Aqui o intuito Isso aqui de ligar ela É só para ver se está Subindo óleo Você pode ver Vindo óleo Perfeitamente Barulho bonitinho E o motor finalizado Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se inscreva no canal Deixe aquela moral Deixando seu like Que ajuda sempre Para o canal crescer Cada vez mais Valeu pessoal E se inscreva no canal E se inscreva no canal